Principalmente para pessoas que estão voltando para o Senhor Um mundo bem bonito Tanto tempo Eu andei Descante Os meus olhos foram rodarinhos pelo brilho desse mundo Me perdi pelo caminho Deixei esfriar o teu coração Tanto tempo Eu andei Descante Os meus olhos foram rodarinhos pelo brilho desse mundo Mas eu volto Mas eu volto Para ti Hoje volto Nos seus braços de amor Eu andei Eu andei Eu andei